Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, eu venho aqui correndo no Mercadona porque eu vou receber visita essa tarde e eu tô zerada em casa, então assim, vou pegar uma Coca-Cola, que é o que eu gosto logo vou pegar um pouquinho de fruta, vou ver o que eu acho aqui de fruta, de verdura porque eu não tenho fruta nem verdura em casa, vou fazer uma salada de manga então assim, eu tenho que pegar algumas frutas, vamos ver se eu consigo achar aqui manga, pera, aqui tem mandarinas, então vou pegar umas mandarinas maçã, já peguei todas as minhas frutas, agora eu vou aqui pegar um caldo de pescal porque eu vou fazer uma paella, então eu uso muito esse caldo de peixe e chegando em casa eu mostro tudo pra vocês Oi pessoal, tudo bem? Acabei de chegar no Mercadona tenho tudo aqui e vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei não comprei muita coisa, porque eu tenho uma janta aqui em casa essa noite e também tenho, antes da janta, um café, que vem a filha do Paco e o marido tomar café então eu tive que ir lá correndo, comprar algumas coisinhas que eu não tinha eu comprei duas barras dessa, que são 60 centavos cada uma comprei macarons, não sei como se fala, mas esses, vem 5 e o preço 1 euro e 60 feito pelo Mercadona, olha que delícia, é uma delícia, não é igual o francês, o original mesmo mas tipo assim, dá pra montar à vontade comprei um bolo de coco pra tomar café agora também do Mercadona e o preço dele ai, deixa eu ver o preço dele aqui, porque eu não lembro 2 e pouquinho ele foi 2 e... é, ensalada, champignon, chute, porção da dita, coco lice 2 e 45 ele foi, então assim, gente, ele é uma delícia, tá? bem molhadinho, assim, e eu gosto muito dele e comprei uma salada, eu quero fazer uma salada com um molho de uma... uma salsa, uma... é como se fala, uma salsa de manga é... com manga, azeite, vinagre e sal então assim, você coloca no... no fogo e bate tudo no indicador e fica um molho excelente, sabe? é... e o preço dessa salada foi... deixa eu ver aqui, porque tudo muda de preço todos os dias, coisa é... 1 e 6 1 euro e 6 comprei maçã gente comprei 4 maçãs, me deu uma dor no coração até porque tipo assim, o Paco usa essas maçãs pra trabalhar ele leva pra trabalhar e essa semana agora, é a última semana dele então assim, segunda, terça segunda, terça, quarta e quinta que é o último dia dele trabalhar então, eu comprei e falei ai... porque tipo... é única... ele come maçã só quando ele vai trabalhar então, é uma coisa que eu já não vou voltar a comprar tanto que é as maçãs já que ele já não vai mais trabalhar, porque ele se aposentou comprei também pra barra de pão sessenta centavos vou deixar essa aqui pra jantar mais duas bolsas de pipa um e quinze cada uma comprei esses queijinhos que é... queijo pra ensalada um euro e nove vem cento e vinte e cinco gramas tomate, gente, eu comprei três tomates só porque essa salada não vai tomate, tá? é... o tomate foi... setenta e quatro centavos três tomates banana ui, pera vou começar pela Coca-Cola porque senão... Coca-Cola, falsa, do Mercadona é... o preço foi dois e quarenta e dois que eu mostrei pra vocês lá no comecinho do vídeo dois... dois e quatro vem seis comprei caldo de peixe um euro e... dez ou um euro e vinte um euro e dez banana comprei três, seis bananas são umas bananas bonitas por... é... um euro e quarenta e três nova, tenho que arrumar aqui porque aqui tá tudo bagunçado ainda que eu tava arrumando comprei... absorvente é... essas, dois e noventa e cinco é extra fino, é da marca Alsonia porque não tinha das outras que eu uso comprei esses... ai gente, peraí que tá caindo aqui comprei esses... turron vem dez unidades não é barato não, mas assim eu nem vi porque... sai mais barato se eu comprasse os outros que eu comprei no vídeo anterior que eram as barras grandes mas eu não posso cortar na mesa porque se eu corto eles... é... como eles tem uma capa branquinha por cima isso aqui fica igual melado então assim, fica tudo baboso então não dá pra cortar e deixar cortadinho assim na mesa e o preço desse daqui desse turron foi... dois e noventa e cinco então saiu por trinta centavos cada barrinha dessa bem dizendo comprei mergulhones que eu também vou fazer um... de entrada com molho picante e os mergulhones foram dois e oitenta e cinco e vou usar um pouco pra fazer uma paeja agora é... eu tô olhando a hora que eu vou ficar pra chegar e eu nem comecei a paeja comprei turron que é o que o Paco gosta é... três, seis, sete turron e o preço de... polvorones que eu comprei é... deu um euro e cinquenta aí comprei também pra merendar agora essas bolachinhas que eu amo amanteigadas que são de coco um euro e... deixa eu achar aqui, gente é... um euro e cinco só que só vem seis seis unidades então assim é pouco aí comprei Ramon Ramon foi dois e vinte e oito comprei esses cocolice dois e... oitenta e cinco eles são a imitação dos bombons ferreiro rochê de coco ele é a mesma coisa você pode comprar que ele é a mesma coisa e mais barato porque aqui vem doze unidades por dois e... é... por dois e quanto que eu falei que eu já me perdi dois e... ai gente onde que tá esse cocolice dois e sessenta aí já não tenho onde colocar comprei essas pastas ai bosta molhou ainda bem que vem um plástico por dentro dela se não é... são gostosas eu não gosto muito não mas assim aqui em casa o Paco gosta apesar de eu comprar muito pouco isso aqui e o preço gente que isso que é bom porque é bem barato eu não achei caro não não tinha da de lata que eu gosto então eu peguei dessa mesmo e essas pastas foram cadê? onde que tá? vamos comprar essa por conta eu tô vendo um euro e noventa e cinco e vem bastante tá? vem meio quilo de pastas então olha que delícia tirando que molhou né? esse velho tá molhando vou colocar até pra cá pra secar gente e essa compra eu gastei quarenta e quatro euros com vinte e quatro na verdade eu acho que eu comprei bastante coisa porque eu comprei não comprei carne nada disso mas eu comprei bastante coisinha bobeiras né? turon tchutes e isso então ó deu quarenta e quatro euros dá pra vocês verem quarenta e quatro euros com vinte e quatro então é isso o jeito é rasgar a notinha sendo que eu guardo tudo então é isso gente um beijo e fiquem com Deus